Mais mobilidade para quem mora na região de Jurerê. Teve gente de Jurerê opinando aqui, né, Canasvieiras também. Várias ruas estão sendo revitalizadas, tudo deve estar pronto até o início da temporada de verão. A gente está na expectativa. Os Valtos Sagais vão mostrar agora. O pacote de obras anunciado pela Prefeitura prevê melhorias na infraestrutura das praias, além de restauração de estradas importantes no norte da ilha. Na rua Jurerê Tradicional, por exemplo, já é possível ver máquinas e operários trabalhando na revitalização. Outra rua que também vai receber melhorias é a Alameda César Nascimento. A rua de Paralelepípedo é o acesso de Jurerê Tradicional ao bairro Jurerê Internacional e à Praia do Forte. Os projetos para a execução das obras estão em análise no Badesque. Ainda em Jurerê Tradicional, a ligação até o bairro Canasvieiras, a rua do Lamim, vai receber asfalto. A estrada, que ainda é de chão batido, é uma das mais antigas do norte da ilha. Agora, a Prefeitura está no processo de homologação das empresas que vão tocar a obra. Quem mora na região aguarda ansioso o início dos trabalhos. A nossa rua aqui, na verdade, vai dar um pulo, um salto, porque o nosso comércio não investe aqui no Jurerê por esse problema. Nós não temos escoamento na rua, ninguém quer trabalhar, ninguém quer botar um comércio por esse motivo. Não dá, porque não tem movimento. A Associação de Moradores de Jurerê Tradicional explica que esse conjunto de obras vai melhorar a mobilidade, além de contribuir para o turismo do bairro. E com certeza vai vir a melhorar muito, muito mesmo, não somente para os moradores de Jurerê, como para toda a população e os turistas. Vindo essa revitalização, que possa dar uma boa ligação entre os bairros, Jurerê e Canasvieiras, vai ser um acesso que vai ajudar muito na temporada. A Praia da Daniela também vai receber melhorias. Estão previstos serviços de drenagem nas ruas Palmeiras, Pitangueira e Girassois. Os projetos ainda estão sendo elaborados. A Prefeitura prevê ainda a revitalização da Praça do Jacaré, instalação de academia ao ar livre, além da implementação de seis decks ao longo da orla da Praia da Daniela. A Praia da Daniela também vai ter uma boa ligação entre os bairros, Jurerê e Canasvieiras, 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 Jurerê e Canasvieiras.